Deus tem uma palavra para você, ontem Deus me deu uma palavra para o primeiro dia que se trata de aceleração e hoje Deus tem uma palavra para você sobre legado, feche seus olhos e legado é o que sobrevive a sua morte, legado é aquilo que você deixa para as futuras gerações, o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos, se tu uma benção disse Deus a Abraão significa ser um abençoado e um abençoador, Paulo disse a igreja de Éfeso, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha para si e para os outros, diga comigo para si e para os outros, diga abençoado e abençoador Deus está levantando pessoas que estão pegando o bastão para uma comissão e que vão correr correr, correr, correr e vão deixar esse bastão na mão da próxima geração para que eles façam a sua corrida e você está recebendo uma comissão para uma próxima década e você vai correr, correr, correr e você vai avançar com a agenda do reino de Deus, não só na próxima década, mas especialmente nela, não só no próximo ano, mas especialmente nele, existe um manto 10x para o próximo ano, existe uma bênção 100 vezes, 100x para a próxima década e Deus está dizendo tudo o que você construir servirá como piso, como solo para a próxima geração e quanto mais alto você erguer o seu edifício, mais alto eles vão pisar e Deus está te levantando para ser lembrado na história, Deus está se levantando para que os seus netos possam contar histórias poderosas que você viveu, Deus está te levantando para vencer batalhas que os seus inimigos vão sucumbir e que seus filhos não precisarão lutar essas guerras que você venceu, Deus está te levantando para ser um espelho e um modelo, um referencial alguém que vai voar alto e as pessoas vão se inspirar nas suas histórias, como diz o Salmo 126 porque se diriam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, se dirá entre as nações, se dirá nas futuras gerações, se dirá as histórias que nós estamos escrevendo agora, nessa próxima década Deus está escrevendo histórias poderosas sobre a sua vida e você tem que se alinhar a esse script, a esse desenho divino, a esse plano, a esse designer, designio, a esse propósito a essa vontade que Ele diz, ore para que a minha vontade seja feita na terra como no céu há uma vontade perfeita de Deus nos céus que já está completa e que quer se manifestar na terra a vontade de Deus para você já está completa no céu e também há vontade de Deus completa na terra também faça-se na terra a vontade de Deus que já está feita no céu sobre sua vida, sobre sua linhagem, sobre suas finanças, sobre sua saúde sobre os seus empreendimentos, sobre sua casa, que Deus possa confirmar as obras das suas mãos de maneira que você construa uma agenda e deixe a sua marca faça a diferença seja lembrado na história como alguém que não simplesmente passou no mundo mas alguém que constituiu um legado poderoso alguém que fez coisas que serão lembradas na eternidade e serão lembradas das futuras gerações levante as suas mãos pegue essa caneta Deus está colocando nas suas mãos esse pincel essa tinta para você escrever uma história poderosa para a próxima década Deus está te dando sonhos Deus está te dando planos Deus está te dando desejo Deus está te dando vontades que Ele quer cumprir aqui na terra porque Ele opera em nós o querer e o realizar a sua boa vontade pegue hoje o plano de Deus pegue a vontade de Deus completa do céu para a terra deixe ela se substanciar deixe ela se materializar deixe ela se molecularizar chame a existência as coisas que não existem como se já existissem há algo acontecendo há algo se manifestando você tem um legado poderoso para deixar para o futuro você foi ungido revestido você é imparável você é imbatível Deus te levantou se Deus é por você quem será contra você e enche o seu peito dê o maior grito que você poderá ser bom de coração